A Sotexo é muito ligada à qualidade de vida e a gente proporciona isso para os nossos colaboradores e a gente identifica que o jovem também pode contribuir muito para o nosso negócio. Então é importante que a gente desenvolva toda a companhia e não se esquecendo dos estagiários que chegam aqui, que chegam com uma expectativa muito grande e com ideias novas e por que não usar isso a nosso favor? Então acho que é por conta disso que a gente quer pensar cada vez mais em ter um programa de estágio muito bem estruturado que possa contribuir para o desenvolvimento deles profissional, que também contribui para a Sotexo e pessoal. Foi uma necessidade nossa da Sotexo de dar uma cara nova para o nosso programa de estágio. Então a gente não queria só ter aquele programa de estágio com alguns workshops, como se fosse uma prateleira mesmo, né? Então vamos lá falar de comunicação, das competências-chave. Então a gente pensou em trazer um parceiro do mercado para que pudesse contribuir com a gente, com o nosso desafio, que era dar uma cara nova, dar um corpo diferente, dar uma visibilidade maior para o nosso programa. Acho que isso que foi a nossa ideia inicial, que fez com que a gente fosse para o mercado e pensasse aí junto com a Eureka no Protagonise, nos projetos que pudessem dar sim a visibilidade para o nosso estagiário e para o nosso programa também. O Protagonise foi o programa de desenvolvimento para os estagiários aqui da Sotexo. A gente começou a jornada em junho de 2016, apresentando um projeto para eles e lançando o desafio que eles teriam de criar um projeto de melhoria para um serviço ou produto da Sotexo. Então os estagiários foram divididos em grupos e durante diversos encontros eles tiveram apoio para o desenvolvimento desses projetos, enquanto também desenvolviu algumas competências que a gente uniu com as competências da Sotexo, que foram comunicação, solução de problemas, excelência e logo no início um workshop um pouco mais profundo de autoconhecimento, porque a gente acredita que eles precisavam se conhecer, se entender mais para poder se desenvolver e crescer na carreira. Foi excelente. Eu tinha uma experiência, mesmo que pouca, com o parceiro anterior e eu não tinha tanto retorno, tanto apoio como eu tenho hoje da Eureka. Eu acho que a Eureka tem uma visão muito boa de mercado, tem uma visão, um olhar muito cuidadoso para o jovem e era isso que a gente queria. E eu me sinto muito acolhida, eles têm ideias novas, eu sempre tenho feedbacks e apoio constante de vocês. O Protagonise é 2017. A gente vai trazer novos desafios, a gente vai ter novos estagiários com a gente. Então a gente quer desenvolver novas competências, que eles desenvolvam novos projetos, ideias novas, que eles possam se desenvolver e crescer ainda mais. O Pagô do Níder!